Nos últimos dias o consumidor sentiu no bolso o reajuste tanto no pacote de arroz quanto no litro de óleo. Teve um reajuste de aproximadamente 30%, o que deixou mais caro também a cesta básica. Hoje é um aumento considerável e que a população tem questionado alguns fatos, mas também é possível observar que a população está consumindo mais. E isso se deve à pandemia, mesmo sob crise, a população não tem deixado de abastecer a sua dispensa. O que se deve esse aumento? Segundo as informações, o empresário é devido ao aumento nas exportações. A gente tem que levar em consideração que houve uma alta demanda aí, o povo dentro de casa comendo um pouco mais, tudo isso foi algo que levaram a esses fatores e também a demanda da importação. Outros países comprando soja, comprando arroz, comprando milho do Brasil, importando carne. Então isso veio gerar na cesta básica um impacto diretamente aí para o consumidor final. Lembrando que os donos de supermercados não estão subindo o preço de nada. Infelizmente a gente está correndo um risco aí, até do Procon vim, mas a gente só está fazendo o que está chegando das indústrias para a gente. A grande probabilidade é litro de óleo ir a R$ 9 até o final do mês. O arroz deve se manter estável, da agora para frente não sobe mais que isso. Açúcar se mantém estável, carne começa a dar uma diminuída. Eu acredito que seja tudo fator do alto consumo da população nesse período de pandemia dentro de casa e a exportação de outros países aí comendo também muita coisa aí que a gente está importando aí de insumos. A cesta básica também teve reajustes nos últimos dias. A gente pode colocar que uma cesta básica hoje para uma família aí custava em torno de R$ 100,00, você fazia um mantimento muito bom. Em relação a setembro de 2019, a cesta básica está 24,4% mais cara. Hoje em torno de R$ 130,00, R$ 128,00, um acréscimo aí de 28% a 30%, impactando direto aí nas famílias de baixa renda. O bom é que mesmo com esse reajuste, o consumo continua alto em Rolim de Moura, como destaca o empresário. É notório um grande aumento de toda a população entre Rolim de Moura e do Brasil. Essa de estar em casa, o pessoal festou mais, churrasqueou mais, bebeu mais. Essa foi a realidade da pandemia para quem ficou dentro de casa aí e o pessoal até engordou um pouco mais.